Hoje, ai, bateu, hoje, hum, doeu, hoje a gente vai fazer um unbox do DJI 1000, esse modelo aqui que vem com óculos, eu não abri, tá lacrado, vou fazer junto com vocês, eu acabei de chegar, tava lá em Salto de Guairá, eu paguei 590 dólares neste modelo aqui, o dólar tava 6.10 centavos, faz a soma aí, vamos lá, o que interessa? O drone eu já conheço, eu já tive um, esse aqui, vamos lá ver, drone também, novo, minha curiosidade mesmo é pra ver o óculos, o óculos eu nunca vi, é o dronezinho, todo mundo conhece, mas é muito pequenininho, oi, tamanho disso aqui, meu Deus, o drone, ah, o controle, esse modelo vem com o controle, o Motion Control 3, também eu nunca vi, vai ser a primeira vez, o 2 eu já tive, o 2 é fantástico, viu, pra quem não conhece, quem nunca controlou, que esse controle aqui, é incrível, eu imagino o 3, como que deve tá, ó, ele é uma cor mais escura, preto, bem escuro, cinza escuro, né, louco pra usar esse controle aqui, ó, aqui do lado, aí os cabinhos pra carregar, vamos ver o que mais vem aqui, aqui vem o hub, o hub com as 3 baterias, ah, é duas, ah, não, uma tá no drone, então é duas aqui, e uma tá aqui no drone, e o hubzinho, agora vamos que interessa o óculos, óculos, tô louco pra ver esse óculos aqui, ó, caramba, nossa, lindo óculos, lindo, lindo óculos, lembra bastante o íntegra, e o Google S2 também, ó, aqui a bateria fica aqui dentro, então não tem aqueles cabos que ficam soltos, as anteninhas dele aqui, aqui ele vem com protetor, aqui vamos ver esse protetor, a gente tá com os adesivos aqui ainda, que depois eu vou tirar, que eu vou fazer uns testes, certeza, esse aqui é um veludinho, é isso aí, ó, putz, que legal, o que mais que tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, tem mais nada, então esse foi o Unbox do DJI 1000, que é esse modelo aqui, como que fala esse modelo, é o Fly More Combo, Motion Fly More, é o Motion Fly More, que vem com o óculos, obrigado por assistir o vídeo, agora de próximo vídeo de teste de voo, vou avaliar ele, vou avaliar o óculos, e vou dar minha opinião depois sincera pra vocês, se vale ou não a pena, falou, valeu!